Então bora lá testar esse game indizinho aqui Todo mundo fala bem E vamo que vamo Deixa eu ver as opções aqui É vamo começar Muitos históricos são falados de Hades O seu nome inspirou medo e penitência Lembrando nos do inevitável fato que todos nós compartilhamos Eu, por exemplo, quero te contar uma história Escutei bem Tchau, pai E começamos no Tartaro Dá o dash Beleza Beleza E aí E aí Opa! Quem continua a fixar isso? Eu achava que tinha alguma coisa aqui, não tem nada. Eu estou deixando, tenta de me impedir. Tô louco, mano. O cara já tirou um... Teco de sangue. Me viaja outra minha. Tqué... Por aqui! Por aqui. E aí Deixa eu arrumar aqui Som aqui e tal E aí agora Vamos embora E aí 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 Olimpista, eu aceito essa mensagem. Ataque, seu ataque é mais forte, 40%. Vou no ataque, né? Eu não vou fazer isso, mas obrigado. 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 Caramba, hein? Obrigado. Obrigado. Ficou algo. Obrigado. Estou morto. Não consigo curtir. Mas eu posso lutar. Aqui deve ser feito aquela... Crise Mapa Procedural né Crise Mapa Procedural né A palm of power Delicious Sabia velho que tinha alguma coisa Oh louco Certo Time to collect For the mirror Certo Esse dano em área que é bom em A centaur heart Think I hear the river Cairon's shot Well good to see you Cairon mate Just minding my own business taking in the sights And hey what's that you got some sort of wares for sale And I'll just have a look around The infernal wares of the Stygian boatman Cairon Lie sprawled about Available for sale Doomever would be willing to quench the boatman's great thirst for riches That'll be me I'll just have a look around I'll just have a look around No way No way Not enough coin E Então esquece Vem Em Vem Essa aqui é um deus de céus A mesma coisa Vem Terno The Ops. Pisa de novo aí, velho. Ai. Ops. 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 Mas isso significa que você morreu lá fora, não é? Não se desculpe, mas todos morreram em algum momento. Alguns nós mais do que outros. Você já voltou? Estúpido, garoto. Eu disse que ninguém sai daqui, se morrer ou morrer. Mas como é o seu abandono do meu domínio? Parabéns, pai. Minha ransacção foi uma alegria, obrigado por perguntar. Então, eu só vou estar no caminho de novo. Estarei no caminho de verdade. O que eu me importo? Você nunca vai chegar à esta parte. Vá, veja para você. O que é agora? Eu tenho uma montanha de trabalho infernal. Já estou fora da minha mente agora. Não há nada para mim aqui. Se eu desculpe, eu não quero voltar. Vou fazer ideia. Que legal, velho. Que legal! Que legal! Que legal! Vou virar a latinha aí. Opa, salve, Cookie. É nóis, valeu pelo Lurg. Opa, salve. 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 Não tenho nenhuma chave aqui, velho. Essa espadona aqui é louca. Eu posso fazer isso. Eu vou descobrir algo. Primeiro que estamos passando os retros de Tartarus. A escuridão dá-lhe força. O que é isso? O que é isso? É isso realmente ele? Ok. Em nome de Hades, Olympus, eu aceito essa mensagem. Olá, joão. Man. Olha, seu pai sempre foi muito difícil, e ele não é tão tão calmo, há muito tempo. Você tem uma casa melhor onde você belongs, aqui no Olympus. E para te ajudar na sua jornada, tenha minha bênção. Lord Uncle Zeus lendo seu apoio. Nunca pensei que eu iria ver o dia, ou noite, quando. Ah, agora o TAC está com raio. Ofensa. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Esteve-os. Mas é claro Crashing waves, a trident É o pai número dois, tem que ser Então, em nome de Hades, Olympus, eu aceito essa mensagem Oi, pequeno Hades Você conhece seu pai, não é? Nós temos muito tempo para fazer, mas a primeira coisa é primeiro Você se aproxima do mundo do mundo E para mim, eu vou ver se eu posso Estirar as coisas um pouco para cobrir o avanço Parece que eu caí um grande O poder das maras deve ser de ajuda Ah, dá para cortar esses Poderzinho O poder do mundo Vamos lá O poder do mundo do mundo do mundo do mundo O poder do mundo do mundo do mundo do mundo do mundo O poder do mundo do mundo do mundo do mundo Humm... Oh, eu vou pôr isso aqui Hum... O que é isso? Ah, a chave para uma arma. Eles me derramaram. Não tem jeito de se aproximar. Tem que continuar. Caramba, eu já estou morrendo. Caramba, velho. Eu estou de volta. De novo. Parece que é um do a chave. Ah, ah, ah. Parece que uma das vizinhas te derrotou a morte da última vez. Desculpe de ouvir isso, hein? Você tentou atingir-los primeiro? Eu não. Alguém está na mesa, próximo ao trono. Quem é aquele chave do chave que você deixou lá, pai? Já encontrei alguém novo para fazer o trabalho de trabalho. E aqui eu pensei que eu era totalmente dispensável. Esse chave, garoto, é o meu novo contrário. O que a responsabilidade é trabalhar naquela casa. O que vai pagar por tudo que meus alunos aqui demandam, eu não sei. Você está tentando me afirmar a financiar os exorbitantes que você deseja. Talvez, quando nós estamos terminando com as repairs para toda a carnagem que você se engança durante o meu meu realm, nós podemos finalmente ter tempo para toda a renovação que se engança precisará. Os exorbitantes que se engança apalmados. Talvez. Talvez. Talvez uma pequena alunos dentro da Hadexia, agora é fechada, em unha chambla, desde que o Monsi-Headed Cerberus tornou o espaço apartado. Mourando o Príncipe perdido. Cerberus destruiu o lounge de novo. Alguma sorte de especial para mim, meu bom Shade. Mourando o Príncipe perdido. Mourando o Príncipe perdido. Mourando o Príncipe perdido. Mourando o Príncipe perdido por ti. Mourando o Príncipe perdido. 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 Nossa Senhora Bem ruim esse arco, hein? Vai, vamos testar, vai Vai, vamos testar Nossa, tá aqui rápido Nem tem praticamente Ai, vamos testar Ai, vamos testar É, até que dá um bom dano Isso é o que você ganha Para mim? Atena Cadê os cavaleiros Atena? Cadê o Ceia? Ajudar aqui Atena 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 Ah, o que eu não darei Atena 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 Tá bom, hein? Vamos pra cá. Já vai reclamando dele que era uma bosta? Vai reclamando dele que era uma bota de açúcar. Quem eu vou fazer isso? Brimstones. Moedas aí, só tem moeda. Boa noite. Oh, chefe. Vamos ver. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem essa assistência de mira aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, esse é bom. Vamos lá. 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 Diz aqui ou... Over? Ou não? Acho que é agora que é o chefão mesmo. Aquilo era tudo subchefe. Ah! Certo, Sagreus. Não há um passo mais. Vamos, Meg. Não temos mais do que mais de cada um agora? Além disso, você não tem outro lugar para estar? Pai você me enviou. Tudo em tudo, eu gostaria de estar no lado de você do que ele. Agora você pode voltar, como um homem bom. Ou eu posso enviar você de uma maneira dolorosa. O que vai ser? Eu vou ter que ir com o caminho doloroso. Um homem que tem que ir para terminar. Deve ser treta. Pai fora. Pai fora. Não chega perto não. Putz, não vi os espinhos Ah, que mentira Oh, e aí, Neno Beleza, velho Mano, que mentira, hein, velho Tava longe Não entendi aquela lá Presentear pra ver o que rola Olha, valeu a pena É, ele saiu pra tudo, mano PS5, One O Switch também tem Acho que chegou o primeiro no Switch Father, o que aconteceu com a Lounge? É a única lugar para quem tem um pouco de divertimento aqui E você seal it shut Oh, eu tive uma escolha sobre aquele garoto Você vê, depois que você fled a primeira vez Cerberus, ele estava muito upset Utterly tornou o lugar a shreds Agora está sob arrepair Tudo graças a você Você realmente me julgou por não minding a dog While I was out And while you all were here I lay the blame entirely upon you Yes, who else? It's fortunate that Cerberus has calm himself since then Come to his senses, I should say May you yet come to yours Até agora eu tô curtindo ele, velho Da hora What's that there? Something from the Fates Forma de subir no... Não sei o que Hum Você não tem nada pra falar, né? Vamos dar uma alpada aqui É o... É o Zé do Uppi aqui Hum Vou pegar essa lança aqui Farratha A spirit eterno Join my pursuit Oh, change Jan, I like Tá Tá Tá, mas vou continuar com o arco Tava bem com o arco Só ver se volta pro chefe Fazer tudo isso é sacanagem Tem que matar aquele chefe lá É, tá trancado Então não é aqui não Tem que voltar tudo Você vai ficar com isso, cara Por toda a nossa prática Não há professora como a real Agora, eu tenho algo para você O que? Você me dá o seu código? Eu não posso aceitar algo assim Por favor, eu adoro Eu quero que seu amor de história cresça Não só seu amor de guerra Além disso, talvez você possa terminar o resto Eu estou orgulhoso Zeca a vida Please lead me to my current task at hand O Neno e o Street lá Deixou todo mundo no gold Ou subiu mais Eu tenho algo novo para tentar Deixou-se 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 Você podia fazer Faz um perfil E tenta com outro personagem Treinar com outro personagem É uma boa também Deixou-se Deixou-se Pra pegar as manhãs de outro personagem Sei-la Hummm, dano de raio 30 É mesmo, então eu não tava usando esse troço, né Bom, eu tava jogando com Alan aquele dia depois que você saiu Ele pegou aquele personagem do... Aquele ninjinha lá que você não gosta, que você falou que tem uns combos ferrados Ele... Tem um lance que ele se transforma no Strider, velho, muito louco Aí tem tipo... Parece que tem dois gameplay, mano, com... Ele normal e ele com Strider, velho Achei bem da hora, velho E aí E aí E aí E aí É E treinando com o Akuma lá Akuma, quem... Que é quase a... A mesma pegada do... De gameplay do Ryu, né Beleza Eu sou rico Oh, várias moedinhas E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que nós temos aqui? Uma surpresa Vamos ver o que está aqui Alma do Centauro Ganhei 25 de coisa Vou pegar essa Para comprar duas aqui Para três né Vou comprar tudo aqui Vamos ver o que está aqui Vamos ver o que está aqui O Centauro O Centauro O Centauro Vamos ver O Centauro Então, vamos lá. Ah, cara. Ah, cara. Três titãs e um golpe na guerra entre nossos tipos. Por favor, cuidem-se. Acho que agora parou, hein? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. E amanhã? Amanhã vai ter pancadaria amanhã? Amanhã vai ter pancadaria amanhã. 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 amanhã vai ter pancadaria amanhã? Eu nem joguei essa semana cara. Ai, deu pra restaurar bem. Alcance reduzido? Não, reduziu o alcance e ferrou, né? É, isso aqui é bom. Vamos lá, eu acho que agora dá pra derrotar esse chefe, hein? Você é muito forte, não é? Talvez a minha espécie possa fazer você reconhecer o que é que você está tentando aqui. A sua espécie não foi tão persuasiva no passado. Talvez a persistência vai pagar por nós ambos. Vem, então. Onde as músicas desse jogo é muito, muito top. Ah, fazendo esse golpe que a filha da mãe me matou. Opa, não apela não, Fiffle. Ai, saco. Não, caramba. Não, não apela não, Fiffle, não apela não, Fiffle. Não, não apela não. Puta merda. Não, não apela não, Fiffle. Ah, boa. Mano, por enquanto... Por enquanto eu não mexi em código ainda, Fiffle. Eu tô... Ainda tá liberando acesso, ainda, tá ligado? Acesso a VPN, que é mais... O administrador. Mas hoje eu tive umas reunião lá, né? Pra conhecer a galera lá e tal. Conhecer os projetos também. Passiva... 20% de velocidade de movimento. Aí mexer em código mesmo, mano, eu acho que só... Só semana que vem, velho. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ó, fase 1... Concluído, hein. Asphodel é o nome do bagulho Eu sou só de flame resistente, não de flame provável Esse lugar tem definitivamente visto dias melhores Eu no começo do jogo, reclamando do arco, falando que o arco era uma bosta, virou a melhor arma. O que é isso? 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 É igual um sniper, mano. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? Ah, fiz merda, né? Eu achava que era um baú normal. Abril! Sai zica! Fica! Fica! Paz e calma. Ah, não serviu pra nada isso aqui. Ah, vai. Vamos por aqui, velho. Morrer, morreu. Ué, cadê os bichos? Slamdancers. Certo. Aperta não. Vamos lá. A divino arrow. There's only one heavenly archer I know of. Well, several, really. Anyway, in the name of Hades. Olympus, I accept this message. I heard about you. Look, I'm not like all the others on Olympus. The power of the hunt helps keep me company, so maybe it'll help you too. The power of the hunt sounds like good company to keep. Oh, deve ser mesmo, né? Modo portátil e tal. Not yet. Some of the weapons of Charon. O que é isso? Então eu vou por aqui Puta, eu devia ter guardado né Aí dá coisa caramba Caramba mano, 16 o bagulho tirou Ah, que merda Ah, que brilhante gigante corgon A coragem dos mortos Meio constantemente dentro da casa Complaindo de seus inimigos E procurando audiência De qualquer que ouviria Eu ouviria O que? Você parece que alguém Que só se tornou a stone E então se morta em um pulque Por um megagorgon De Asphodel Am eu certo? Olha, eu desculpe de ouvir isso E antes de perguntar Eu não vou dizer Dusa, não você se preocupa com isso Isso é muito reassurante Não ouviu você vir Eu sei que você decidiu vir Vá em casa Você mudou sua mente Ou você procura mais dor e sofrimento Mais dor e sofrimento Vamos ver o que que tem aqui Coleção de lembranças regional Não sei o que É, eu vou juntar Achilles, senhor Não, talvez Mas pronto Bem Bem, eu não estava a comer Não, um troço para poupar a arma Deve ser isso Eu não sei o que que foi O que foi o Nix O que foi o Nix 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 Olha, eu tenho uma reputação para obter. Se você me passasse assim, você melhor ir todo o caminho. Agora, me deixe e não pense que você vai ser tão feliz quando nos encontrarmos lá. Ah, aqui tem umas paradinhas de hipnose. O poder. Quem precisa dormir? Vamos ver o que está aqui. Ataque do Capitão América. Vamos ver aqui. É, vamos testar essa lança aqui. Ah, eu não acredito. Voltou tudo do zero, velho. Caraca, velho. Caraca, velho. Révelry? As pessoas estão tendo um bom tempo? Não sei, então. Em nome de... Puta, eu achava que voltava daquela tela, velho. Olha, olha, você tem que chegar aqui com o resto de nós já. Nós estamos salvando você um lugar. Deixa eu ver o que eu posso fazer. Faz a vida um pouco mais saudável para você. Deixa eu ver o que você faz. Vamos ver. Isso é um portal que parece ominoso na terra. Composado de tantas inúmeras, ever-shifting, interlocuções, o underworld do Lord Hades tudo mas garantece que os mortos irão ficar lá até o fim do tempo. Não, mano, esse aqui tá no Game Pass, ué. Não, tô no Xbox. Então, tô curtindo por enquanto. O problema é que é roguelike, né? Poucos curtem, né? Esse lance de você morre e volta do zero, né? Com o mês de tudo. Eu conheço todos aqui e lá. Você deseja deixar esse lugar. Então é meu desejo fazer o que você faz um pouco mais interessante. E se você encontre os Olympianos algum dia, dê-los meu respeito. Você tem que atravessar os tempos do caos para extrair os benefícios de algumas chambers agora. Nossa, olha a lentidão. É, mano, o estilo de arte desse jogo é muito louco, véi. E as músicas também são daora, véi. Nossa, peguei o poderzinho, fiquei mó lento. Aqui eles vêm. Eu acho que tá no PC também, véi. No Game Pass do PC. Esse jogo aqui. Eu acho que tá no PC. É, ele é só single, véi. Só single player. Seria daora se tivesse um... um multi. Caramba, essa avança vai longe, hein. Ah, eu vou morrer já. Pior que lembra mesmo, hein. Ah, s***. É, os quadrinhos do Asterix era da hora, véi. A pena que tá um pouco raro por aqui de achar, né? Os quadrinhos do Asterix, 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 né? Os quadrinhos do Asterix? Talvez seja um poder que possa me separar daqui. Obrigado por me ajudar, Achilles Infecção Trancado, caramba, tem várias coisinhas aqui ainda. Olha o que abriu aqui. Um abriu aqui. Um abriu aqui. Não se esqueça de pegar minha sala hoje. Estou indo para um tempo. Eu... 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 Obrigado pelo seu trabalho difícil. Olá, Chef. É, eu abri umas coisas aqui, novas aqui, e eu acho que vai voltar do zero. Deixa eu ver o que que é esses troços aqui, para ganhar. Para desbloquear talento de armas e tal, tal, tal. Duzentas joias. Interessante, hein? Comprar as paradinhas aqui. Como é o contrato do meu contrato? Eu ainda tenho outro trabalho para sua equipe distingueada. Olha só, mano. Tem muita coisa aqui, velho. Comprar, eu pedi que você faça esse trabalho. Eu vou estar animado para ver o resultado. E aí Sim, sim. Na qual eu nunca vou restar, você marca minhas palavras. Da hora. Dormitório, vamos ver. Pergaminho de Aquiles, nossa semblante dos gregos. Eita bom, vamos... Segui, não é? Segui, essa deve ser a fated lista. Deve ter que pensar um pouco? Deve ter que pensar um pouco mais sobre a profetização. Deve ter que pensar um pouco mais sobre a profetização. Deve ter que continuar. Deve ter que continuar. Deve ter que pensar um pouco mais sobre a profetização. Deve ter que pensar um pouco mais sobre a profetização. Oito. Vamos tentar o escudinho aqui. Deve ter que me proteger. Deve ter que me proteger. Deve ter que pensar um pouco mais sobre a profetização. Deve ter que pensar um pouco mais sobre a profetização. E você, sim. Minha ajuda é sua. Então, me diga se você precisa de algo. Especialmente para enfiar seus inimigos com bits. Oh, o que é isso? Nossa, já comecei vacilando. Não há nada. O que é isso? 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 Eu vou pegar isso. Os Chuiros Não vai conseguir Ou poder conseguir vai se pegar meus Fui contra o meu irmão velho velho, certo? Digo, Hades, ele é desagreável com todos nós, não só com você. Então, não dê-lo pessoalmente e se inscreva com mim. Vamos fazer algumas ruas, certo, senhor? Transcrição e Legendas por Quintena Criança This can unlock something back home. I'm just getting started now. Good enough to eat. Should be something useful here. Let's see what's here. What do I get? I'm good. Let's go. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu vou dar uma liga. O que é isso? Nós estamos. Tudo meu. O que você está fazendo aqui? Ah, você sabe, eu só estou em um pequeno estróleo, me faça um favor, você vê as irmãs de Fúria, deixe-as saber que eu estava indo para o caminho que eu vim, não é você? Oh, eu deixe-as saber, tudo bem, eu ouço você escutado e claro, Vr. Eu só vou falar sobre o meu negócio agora e você se cuidar. Sissifu... Sissifu é o nome do Cavaleiro de Ouro lá de Lost Canvas, hein? Claro, eu vou pegar esse bagulho aqui. Vr. 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 also da casa? Adiv. Vr. 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 Ah, sabio. Um, Mr. Hypnos, do you maybe think that you could, you know, keep an eye on the procession line before Lord Hades, like you were supposed to? Oh, um, that's no problem. I can definitely do that. I'll just add it to the last. Um, good, then. Glad we had the chance to chat. Now, maybe get some sleep or something. You look pretty beat. Get on it, Hypnos. Not to spend some of these gems with the house contractor. Hey, lad. Um, Achilles, sir. There's something I've been wondering about your codex. The words are yours, and yet it's through my actions that I'm able to absorb them. Is that how mortal scriptures always work? Ah, I can understand, lad. I've been here in your father's realm for quite some time. My documents that I've been able to do with me, much like this spear, you see? You can undo those bindings over time. Thus, my knowledge can be yours, whatever it amounts to. I see. I think you're grateful for it, sir. Pelo menos isso, né? Call my chambers a mess. Look at your desk, father. Whatever happened to your cork musician, huh? Where's his sentencing parchment work? Stuck in Tartarus, or because he stopped singing for you on command? My desk is far more organized than you, boy. And if you're also concerned about our court musician, why don't you commute to sentence yourself? Seeing as I haven't gone around to it yet. Sure, happy to oblige. I'll just ask the house contractor since you're too busy. Contractor, mind locating the court musician's sentence when you get the chance? if this ran out of here. If this ran along, this ran along... ... oh yeah. If this ran along, this ran along... It doesn't matter. In the end, I'll look at the camera and see you... ... O que é que você está fazendo? O que é que você está fazendo? O que é que você está fazendo? É porque tem jogo que fica dando essas punzinhas de áudio, véi. Tem jogo que o bagulho vai liso É mano, segunda vez já que dá umas pipocadas no áudio É melhor do que nada, qual é a última? Caramba, sai daí velho Dê-me o melhor negócio que você tem Eu preciso pesquisar caixas de Morkathonic Não, não tenho mais Não, essas pipocadas é aqui velho É só uma questão de tempo, eu acho Ó estranho, tem jogo que vai de boa velho E... Tem jogo que fica dando essas pipocadas aí Caramba, já tá no máximo Ah, agora dá pra fazer isso É o morto da noite Ou a aproximação disso no reino de Hades O reino do mundo, Zagreus, levanta de uma fonte Com muita maldade na sua mente Maldade? Eu? Eu só ia ter uma olhada pelo pai Tanto é que tudo está bem Tudo está quieto agora A vez que o time O que o time de dormir Hypnose Pai um pedido na casa Como o Zagreus Se perguntou do que ele Todos estão dormindo Seguindo do do príncipe Isto exatamente o que ele tinha planeado Loura sua voz, velho Eu estou tentando ficar Menos Eu estou tentando ser perigoso aqui Hmm Ele não fazia isso aqui. O Lord Hades nunca vai exaltar essas perguntas. Então o Prince Zagreus vai descobrir por si mesmo. Eu não estou ouvindo. Ele rivou através do seu pai do Senhor. Não há muito importo lá. Líderes e administrativos de departamento. Correspondência de Olympus, que ele tinha ignorado. Sem lembrança de referência ao seu filho. Mas depois... Tem a nota. Finalmente escrito em uma voz e voz. O tipo de que o Prince nunca viu ou ou ouviu. Hades. Eu não posso mais tolerar minha vida aqui neste lugar. Então eu vou deixar. Mesmo se me matasse. Eu não vou voltar para Olympus. Se há um lugar onde eu pertenço neste mundo. Tem que estar em algum lugar entre o céu e o inferno. Talvez ele esteja na costa e tenha um pequeno jardim. Cuidado do Cerberus. Eu o vou esquecer. Persephone. Persephone. Assim, o Prince do Underworld, Zagreus. Absorbe os conteúdos desta letra escutada. Escrevida em sua mão de mãe. Onde é a mão de mãe? Minha mão de mãe? Espera, o que? O que? Quer dizer para o Sefone que ela é minha... Mãe? Mas... O pai sempre disse que o Nyx era... ... aquele lixo. Ele me mentiu. Eles ambos fizeram toda a minha vida. Assim, o Prince descobriu, inadvertentemente, a verdadeira verdadeira sobre a sua lineagem. Entiremente, por chance, isso aconteceu. Persephone. Uma-tima-tima-tima-tima-tima-tima-tima-tima-tima-tima. Onde foi ela? E por que? Engolvado por perguntas novos encontros e sua rage, o Prince decidiu confrontar seu Senhor e Mestre. Ele sabe bem que ele existe uma mulher. Você... Por que? Você... 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 Nix... Você não é minha mãe. Toda a tempo, você e meu pai... Você me mentiu? Oh, meu querido filho. Então, agora você sabe. Então, agora você sabe. Mas... ... apenas a half da verdade. Eu posso explicar o resto. Então... Por favor. Isso nunca foi o meu desejo de te matar. É esse jogo aqui até que conta umas paradas aqui, velho. De mitologia. Da hora, velho. Cadê? Aqui, ó. Aqui tem uns carinha aqui, ó. Aquiles, Sísifo... Séberon... Os deuses... Os deuses... Zeus... Atena... Não. Atena é essa. Afrodite. Tem um monte de coisa aqui. Depois eu vou dar uma lida pra ver. Vamo lá, vamo a última, hein. Última pra encerrar. Ah, mentira. Que não dá pra usar o escudo de novo, velho. Pô, tá de sacanagem. Sacanagem com o Tio Mi, velho. Acho que eu preciso do meu bão. Ah, dá sim. Ah, tá. Eu já tô com um bagulho, já. Tô buscando aqui. Família. A morte é a sua única família. A morte e eu. É melhor ficar acostumados com os dois de nós. Não. Não. A morte. 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 Não. Alte. A parte da tela aqui já tá repetindo. Já passei por aqui já. Chavinha. Vamos atrás da outra chavinha também. Não sei se da última vez eu vim por aqui também. Não sei se da última vez eu vim por aqui. Não sei se da última vez eu vim por aqui. A força dos centaúrs. Atena! Cadê? Soltar um meteoro de Pegasus nesses aqui. Atena! 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 Tem um carinha aqui que eu falei com ele aqui que é o Sisyphus que é o nome do cavaleiro de ouro lá de Lost Canvas. Atena! Atena! Atenas recuperadores, tada,tada! Manda! Daia! Atenas, طillo gravemente nas faixas! Música O que é isso? O que é isso? Eu não lembro o nome. Falando em cavaleiros Eu comecei a rever a saga de Hades Tô louco E aí Nossa saga de Hades é animal O começo dela já é A primeira vez que eu vi Eu fiquei mano Caramba Tipo Como assim? O que que tá acontecendo? O nome do jogo parece o O nome do anime lá Alma de ouro O nome do jogo parece o Mano eu também quero usar o action figure Mas isso aqui é caro O action figure do cavaleiros é Que tá tudo esgotado e raro O bagulho é uma porrada É uma grana É soul of gold Muito louco E lançou dublagem em português É uma pena que não tá na Crunchyroll Cara no Aliexpress Teve um action do cavaleiro de ouro de aquário lá Acho que foi o Camos que eu vi Tava 800 reais lá E vinha sem caixa sem nada 800 conto mano Da bandai e tal Mas tem uns que beira Beira 2, 3 conto Fácil Esse jogo do... No cavaleiros eu ainda quero jogar Eu vi a live do cara Eu achei muito da hora Vim O que é isso? Comprar isso aqui. Todo mundo ama Lost Canvas, né? Só porque não tá completo. É muito louco, mano. Lost Canvas é animal, velho. É, mano, no fim da parada lá, acho que já tava no fim da saga, os caras inventam de parar o negócio, velho. Sacanagem. Você não pode procurar comigo? Um boon por um boon. Eu tenho certeza que a Lady Aphrodite não vai se preocupar. Na parte, na parte crucial do negócio aí, cadê? Não tem mais episódio. Eu não posso me encerrar, Meg. O que você está fazendo, Zagreus? O Underworld está fechado. O que você está tentando é impossível. Você vê o que acontece quando vamos muito longe. Esse lugar não pode ficar fechado sempre, Meg. No fim da semana, eu pensava que ia ter uma prática, sabe? Eu não sou sua prática, parceiro, foda-se. Porra, tirou 100 da menininha? Ah, Fera-da, amei. Música Não, 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 mas... Não, 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 não. O que é pior do que isso? 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 Ah, olha só! Ah, muito... não dá, né? Ah, olha só! É pra pegar uma arma nova lá. Preciso mais gemstones para isso. Não, primeiro eu vou pegar a arma nova. Não, primeiro eu vou pegar a arma. 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 Ah, esse aqui é só segurar aqui. Mete o combão. Não, primeiro eu vou pegar a arma. Não, primeiro eu vou pegar a arma. Não, primeiro eu vou pegar a arma. Não, primeiro eu vou pegar a arma.